Festa da Padroeira 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 Olá pessoal, tudo bem? A gente chega aqui no canal com mais um vídeo e hoje a gente vai falar do segundo dia da Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios lá na cidade de Caxambu. O segundo dia foi maravilhoso, tivemos a celebração da Santa Missa, tivemos também a praça de alimentação, as pessoas compareceram, as famílias estiveram com a gente e é claro, teve show de prêmios, teve muita animação e muita alegria no show da dupla Eduardo e Cristiano. Muita gente se divertiu, dançou e curtiu o segundo dia da festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios lá na cidade de Caxambu. A gente vai estar mostrando para vocês alguns trechinhos do evento e é claro, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos e colabore com a gente compartilhando com os amigos e com a família. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro e a gente aproveita para desejar a todos os papais que são inscritos no nosso canal um feliz e abençoado Dia dos Pais. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da dupla Eduardo e Cristiano que se apresentou ontem na festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios lá na cidade de Caxambu. Parabéns aos meninos que fez a galera dançar e é claro, fez uma belíssima apresentação. Um forte abraço a dupla Eduardo e Cristiano e o nosso agradecimento em nome de toda a equipe organizadora da Festa da Padroeira neste ano de 2022. Confira com a gente aqui um pouquinho da dupla Eduardo e Cristiano. Segunda Rua! Segunda Rua! Hoje o pai tá rico, hoje eu recebi no meu tramo, não vai ter prima, porta e desculpa hoje eu gostei de nada, de duzentão. E se é tão bonito, hoje o pai tá rico, hoje eu recebi no meu tramo, não vai ter prima, porta e desculpa hoje eu gostei de nada, de duzentão. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez a gente pede a você, se inscreva no canal, compartilhe com a família, com os amigos, você estará nos ajudando a crescer ainda mais. O nosso canal está crescendo porque você está se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro, mais uma vez, um feliz e abençoado Dia dos Pais para todos os papais que são inscritos no nosso canal. E fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima atração aqui no canal.